Salve galera, bem-vindos a mais uma sessão de perguntas e como de costume gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho para poder receber as notificações das novas dicas, ok? Bom, hoje nós vamos responder ao Everson Endres e essa foi a pergunta dele Tenho bastante dificuldade para memorizar as letras, então tem alguma dica para você me dar? Bom, muito obrigado ao Everson pela pergunta e eu suponho que ele esteja se referindo às letras das músicas que se cantam, né? Eu falo isso porque tem muita gente que confunde as letras das cifras com as músicas Por exemplo, sei lá, Carinhoso do Pixinguinha Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê, isso é a letra da música Já que a gente tocou no assunto, as letras das cifras, por exemplo, D7 Significa Ré com sétima GM Significa Sol menor, né? Mas eu posso passar alguns truques que eu utilizava, né? Quando eu cantava muitos sambas e tal O primeiro deles é você tocar e cantar lentamente Para poder compreender exatamente que acorde que você está fazendo no momento de cada palavra cantada Isso é importantíssimo Depois, tenta memorizar a letra da música como se fosse uma poesia Desvincula um pouquinho ela da música Se ela for muito comprida ou difícil de memorizar Quebra ela em vários pedaços pequenos e vai memorizando aos poucos Depois de memorizada a letra, é preciso novamente vincular essa letra à música E isso é mais fácil através do ritmo Toda palavra cantada tem acentos que vão se casar perfeitamente com a melodia Esses acentos estão em determinadas sílabas, né? Então você precisa encontrar essas sílabas para entender os acentos Outra coisa, se você tiver dificuldade na pronúncia Você pode utilizar alguns ritmos musicais como Embolado ou samba de breque Que eles vão te ajudar muito para isso Eu vou dar como exemplo aqui um trecho de uma seleção de pagodes Que foi gravada pelo grupo Fundo de Quintal No disco chamado O Mapa da Mina Num certo momento Arlindo Cruz e Sombrinha fazem o que parece ser um verso improvisado Que lembra muito uma embolada É mais ou menos assim Seu Chico Pento bota a barriga para dentro Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão Houve uma brinde do morro do juramento Foi tremendo o rouco-vulco, foi tremendo a confusão Eu tô de ronda na esquina Cacete ativo, racha não pode faltar Eu dou em cima, dou no meio, dou embaixo Quem mandou foi o sargento da polícia militar Isso pode te ajudar muito, esse tipo de coisa Que lembra embolada E claro, existem vários canais aí de cantores e cantoras Que eu não sou cantor, né Que vão poder te dar dicas valiosíssimas para aprimorar o seu canto Vale a pena conferir E por hoje é só, nossa dica fica por aqui Lembrando que o nosso canal se dedica às dicas sobre violão brasileiro E se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva pra gente Que vai ser um prazer responder Um grande abraço, até mais Amém 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 Legenda Adriana Zanotto